É isso gente, é a operação com fracos, oito buscas, seis prisões, oito mandados de busca e apreensão e seis prisões já efetuadas pelo Draco na manhã de hoje que está cumprindo aí diligências no Diceu, Zona Sudeste, Vale do Gavião, Zona Leste, Zona Norte e Centro da Capital são as equipes de polícia agindo contra organizações criminosas, sabemos que o Draco faz esse tipo de trabalho o nosso repórter Tony Black está pronto, a gente pode chamar ele, deixa eu vir aqui para essa câmera Tony Black já ao vivo aqui comigo, no telão do Balanço Geral Manhã, vem para cá Black para falar de mais essa operação a operação sendo realizada na manhã de hoje, quais os detalhes é com você? Muito bom dia Tracy, minha apresentadora preferida e a você que está do outro lado da tela da TV Anteira 10 olha, começou nas primeiras horas de hoje, desta quarta-feira, esta operação envolvendo aí o Draco também o primeiro distrito, outros distritos, a polícia civil em si trabalhando para tirar de circulação aqueles que estão aprontando, seriam homens ligados a arrombamentos foi esta palavra dita pelo delegado que acabou de sair daqui, rumo com outros presos para a central de flagrantes chega aqui Francisco, ali nós temos homens sentados já esperando exatamente a conversa com o médico porque aqui é o setor de exames de corpo de delito para ver se o preso tem algum machucado se o preso tem alguma coisa a falar dois deles estão aqui, ainda há pouco saíram três aqui aí são homens, portanto, que estão aqui sobre a custódia da polícia civil do estado do Piauí eles ali sentados, claro, como você vê, à espera do médico vão passar por exames de corpo de delito ainda há pouco, três deles deixaram aqui o Instituto de Medicina rumo à central e daqui a pouquinho nós vamos conversar com os delegados, com o Charles, pessoa, com outros delegados que estão aí no comando desta missão da polícia civil do estado do Piauí são oito pessoas que devem ser presas hoje pela manhã nós já percebemos a presença de quatro deles aqui deixando exatamente o Instituto de Medicina Legal 3 a movimentação intensa aqui no Instituto de Medicina Legal e qualquer novidade nós vamos chamar sim você para falar aqui da missão da polícia civil do estado do Piauí são homens ligados a arrombamentos esta é a frase dita pelo delegado da DRAC que saiu daqui do Instituto de Medicina ainda há pouco do DRAC então tá aí ó, são duas viaturas aqui da polícia civil homens fortemente armados e a qualquer momento mais presos deverão chegar exatamente aqui no Instituto de Medicina Legal com imagens de Francílio Souza ao vivo Tony Black do Instituto de Medicina Legal para a TV Entre 10 então aí você fica com as imagens de Francílio Souza o veterano potência você Tracy tá aí gente ação exitosa da polícia na manhã de hoje se trata do DRAC indo para cima de arrombadores de veículos a gente sabe que existe aí um esquema muito grande envolvendo roubo de veículos aqui no estado a polícia agora passa a se debruçar a respeito desse tipo de crime operação com fratos oito mandados de busca e apreensão seis prisões até o momento a meta são oito prisões a gente está aguardando mais informações o certo é que a população não aguenta mais tanta insegurança não aguenta mais a ação criminosa aqui no estado e a polícia parte para cima tá aí ó a cara deles são arrombadores de veículos segundo a polícia são aquelas pessoas que te lesam enquanto cidadão são essas pessoas aí ó esses dois fazem parte dessa quadrilha desse esquema criminoso responsável pelo roubo de veículos aqui na capital gente é uma máfia muito grande viu eles são organizados a polícia passa meses investigando tem toda uma logística cada um deles representa um peão trata-se de um jogo cada um deles tem uma função predominante e tudo isso para levar dinheiro para dentro das facções criminosas investigações e mais investigações até a polícia chegar nesses perfiles operação com fratos exitosa seis prisões até o momento